Oi gente linda, gente linda do canal Cláudio Lunes, olha o que eu acabo de me presentear esse cactos, eu não sei o nome, mas não é um cactos, é uma... as meninas falam o nome, eu esqueço essa aqui eu até tenho ela ali, tá com flores também, mas esqueci o nome agora e essa que eu tenho certeza absoluta que é a patinha de tartaruga, pessoal, vou abrir aqui pra vocês verem eu fui no supermercado de cara, olha quem eu acho, patinha de tartaruga, aí não resisti, né? vou tá desfazendo aqui a embalagem eu vou tirá-las daqui vou guardar a embalagem, né? quando eu quiser presentear alguém com plantinha eu já vou usar a embalagem muito facinho, olha gente, olha gente linda que coisa mais linda, se mamãe compou se mamãe torce com um calinho nanado, essas menininhas, olha a patinha de tartaruga, pessoal tem uma pedrinha aqui tá palano tá palano a menininha de mamãe, olha olha gente linda é a patinha de tataluga tataluga ela eu fui pra comprar melancia, que eu tava aguando uma melancia e uma pera aí não resisti, né? as princesas que mamãe essa minha que eu tenho também tá com flores só que no momento eu esqueci o nome olha, tá com dois pendões essa que eu comprei hoje, ó vendo? duas as florais e olha que princesa mamãe que seu nome parece que é H 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 De estrela não tenho certeza, pessoal essa eu esqueci o nome que as meninas falam, gente hum pensa a gente vai ter uns esquecimentos, né? gente mamãzinha essa aqui eu creio que já vai dar flor mamãzinha cega baba, né? mamãe vai pôr ela lá no sol, pessoal vamos pôr elas no sol que elas têm que ficar no sol tá fazendo supermercado, né? com certeza na sombra e aí vai fazer parte da nossa família sejam bem-vindas, pincésias eu esqueci o nome dessa aqui, mas eu vou lembrar depois eu faço um vendinho separado beijo, gente linda escreve canal Cláudia Leone fica aí com essa imagem da minha patinha de tataluga beijo bye 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 bye